Fala galera, aqui é o Abyssinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou no Skip de Tower Defense Eu tinha falado pra vocês antes, né, que a maioria das atualizações que vai lançar agora em Tower Defense seria dos versões de Multiverso E esse aqui adicionou o Drillman, ó lá o Titan Drill aqui do lado, ó que da hora, mano Lançou ontem, né, aqui ó, deixa eu ver Ah, DD Titan Clockman, o Clockman já tinha, não tinha? Deixa eu ver Eu acho que o Clockman já tinha pra ele liberado pra todo mundo Aí ele, deixa eu ver É, tá no mais caro, tá até selecionado aqui já, ó, tá vendo? Titan Drill, ele tem 35 mil de dano O range dele é 40 no máximo e 1.6 de cutdown É um pouco mais lento justamente com o tamanho dele, né O Clockman eu já trouxe pra vocês a atualização dele, acho que foi semana passada Nossa, o Clockman é godly, mano Ele é mythic Pô, eu peraí, ele é mais... Ah não, mas o Clockman é 0.5 de cutdown Os dois tem o mesmo range, mas ele é 0.5 Esse aqui é 1.6, esse aqui é bem mais lento Por isso que é mythico Ele é lento pelo dano também, né, se for ver 0.5 1.0 Esse aqui vai ter 45 mil de dano E esse aqui vai ser 35 mesmo Então esse aqui é 10 mil de dano, maior que o Titan Drill E o Drill é mais fácil de pegar, 1.4, né Esse aqui é 0.17 Todos os outros também é 0.17, ó O Upgrade Titan Cameraman O Godly Os três Godly, né E esse aqui Eu não juntei de dinheiro o suficiente ainda, acho que esse aqui foi do último vídeo Pra conseguir pegar esse aqui, galera Eu só queria mostrar pra vocês que a atualização ficou legal, tá ligado? Aqui deixa eu ver o Limit Time O que que tem de exclusivo aqui? Aqui tem as roletas desse aqui exclusivo, só que esquisito, mano Esquisito são esses dois, na verdade, né O Jetpack Man exclusivo e o Larg Spotlight Man Aí é Titan TV Man Quanto que tá o Upgrade Titan TV Man? Ah, não, ele é Godly É Ultimate Titan TV Man, ó 15 mil Mas 0.6 Cara, esses tempos, eles querem 0.25, né As porcentagens estão um pouco diferentes ali do que o padrão Deixa eu ver o que tem no Shopping aqui Ah, mesmo pegado, ó Esse aqui tem um exclusivo, ó Mace Cameraman Aí nós temos o Spider TV Exclusive E esse outro aqui 3.500 Spider eu tenho, mano O Plugman que eu não tenho 0.5 0.2 É que o Spider, ele meio que ele persegue o cara e vai atacando, né Deixa eu ver a mesma unidade aqui Não lembro de onde eu peguei esses daqui, ó Tá vendo? Eu deixei só os de cima Só os melhorzinhos pra mim aqui Consegui passar Eu vou jogar Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui é aquele bagulho Outragem tá ali Tinha mais uma coisa pra ver aqui ainda, mano O Shopping aqui acho que é mais Mais um sistema que eu já tinha pegado antes De qualquer jeito Deixa eu jogar um mapa aqui Pra testar minhas unidades, galera Pra pegar aquele ali Como vocês viram lá A roleta deles é um pouco esquisita É um pouco mais questão de Master Blaster Sword Pra pegar o Titan Drill Porque tem hora que ele não aparece na roleta Né Deixa eu ver Como que é essa? Pra pegar Essa daqui Eu não peguei o Farm ainda, galera Eu não sei se eu consigo pegar no modo Heart, mano Com as unidades que eu tenho Deixa eu tentar Se não der, ela vai descobrir, né E Fast Mode Vai vir um pouco mais rápido Você consegue colocar mais aqui Só não vou colocar o Autoskip Mas ficou muito da hora Essa imagem aqui do Insano, mano Olha isso Pra ganhar milzão Você precisa de 3 mil ali Pra dar uma soma Desbate nada Ó, já vou colocar o cara aqui já O tiro desse aqui é muito da hora, mano O ruim é que eu sempre falo pra vocês O João, ele tem um sistema de Olha o tempo, mano Mesmo se não passar aqui Ele vai abatertar os caras na volta Esse jogo, ele dá muito pouco dinheiro pra você, tá ligado? Ó, 350 pra fazer o update Não tem 350, pô Posso colocar um Bazooka Joe aqui, mano Vou colocar aqui, na verdade Como que tá Fast Vou ter que proteger o fim Pra depois tentar proteger o começo, ó Olha a explosão ali Você levou uns dois, né O ruim justamente desse Sniper aqui É a velocidade deles, mano O tempo pra acertar ali É ruim pra caramba Vou colocar um Spider aqui Spider começa com um duzentão Ele vai baixando O ruim é que ele vai e volta, né Acho que eu não tinha testado Esse modo Fast ainda não, mano Ih, deu ruim já Ele vai dar aqui, vai estourar Acertou um só Acertou três ali no finalzinho E vai pegar o cara na volta ali agora Esse aqui é 350, mano Tem que jogar um Tem que colocar uma TV, uma Ela é o sistema de dinheiro que vai dar aqui, mano Tem que colocar uma aqui Acho que eu consigo Nossa Conseguiu chegar lá no cantinho ainda, mano Não, não consigo Cara, é muita pouca grana, mano Isso aqui dá, galera Olha isso Vou ter que proteger o fim ainda Tem que ser bem no cantinho aqui Pra conseguir acertar, ó Ele não vai virar pra acertar ela ainda Duzentos Não, nem no duzentos eu tenho ainda Duzentos Aí, pronto Ela consegue deixar um pouco mais lento Pra finalizar o cara ali Mas o bicho é ligeiro, mano Ó, eu preciso de 350 Só se eu avançar a wave que eu vou conseguir Eu tenho que pegar aquele Aquele sistema de dinheiro mesmo Só que eu tentei pegar na última vez Depois que eu gravei esse jogo Eu não consegui, mano Olha, então Ele vai conseguir passar por aqui Vou ter que colocar um sniper aqui, ó Vou lançar e colocar um sniper aqui E daí, pelo menos, vai dois tiros pra lá, ó E dá pra tombar ali, ó Um consegue tombar E o outro consegue só Na assistência E eu vou colocar outro sniper Na biqueta daqui, ó E daí pega os dois lados O sniper duzentinho Nossa, tá passando uns velocistas loucos ali agora Mais um, mais um, mais um Aí, pronto Ó, tombou Esse aqui era o É o que tava passando ali Era o glitch, né? Vou ter que cumpar esse aqui, mano Quentão Não tem quentão É o máximo que dá trezentão Esse aqui pra cumpar é 350 Da bazuca é quanto? 700 Aí, esse aqui é quebra meu Meu esquema, meu parceiro Eu tô tentando segurar a parte de trás do mapa ainda Nossa, esse glitch tá passando numa velocidade monstra Vai 350, vai 350 Nossa, quase passou um ainda Aumentar um pouquinho isso aqui Porque aí ele consegue dar um pouco mais de dano Agora eu vou ter que fazer o update no No, no, no Bazuca Joe Calma aí, não vou lançar o Aave não, mano É poupar ela É quentão, mano Deixa eu jogar quentão nela O timer deles é ruim, tá ligado? Ó Aqui ele tava com 2500 de vida O timer deles é muito ruim, mano Esse aqui é 600 Esse aqui é 350 Preciso fazer nele Ele já começa acertando os cadeiros lá de trás Esse spider aqui eu vou gastar 350 Tudo que você vai gastar é 350 aqui Só que como o dinheiro é curto Você não tem tanta grana assim, ó Você não consegue sustentar muito o sistema Eles vão avançar de qualquer jeito, ó Aqui faz a volta Eu tenho um... Um toxic O toxic eu acho que deixa o cara lento, né? Vou tentar colocar um toxic A bazuca do cara de 700 é bom Porque ela joga no meio ali E consegue meio que destruir os cara Vou jogar um toxic aqui Ele deixa os cara lento e finaliza Pera, é boa Toxic aqui Toxic 250 pra fazer o update nele Mais... Vou jogar o toxic aqui Ele pega na curva já E já tirou um bom dano pros snipers só destruir, mano Toxic pure que é barato pra fazer o update nele, mano Reforma 250 Vai 250, vai 250 Vai 250 Já foi metade do HP Agora eu tô conseguindo segurar um pouco mais, ó A gente agora tá vindo uns caras que tem muito HP, mano Não vou avançar não, por enquanto Deixa os snipers brincar Eu preciso de 700 Esse aqui E esse aqui 350 Esse aqui 350 também Então 600 600 Só vai faltar só no último Seria esse aqui 700 Ele vai pegar tanto a parte de trás Quanto a parte da frente E eu preciso de um pouco mais de dano ainda Agora não dá pra fazer pra ele 2500, é sacanagem Agora teria que juntar 500 aqui, mano Ih, tá vindo o Walter Wise Ferrou Vou precisar de um quentão dele, mano Mas não vai dar tempo de juntar aqui, então Vou conseguir deixar ele um pouco mais lento, ó Posso avançar Pronto Vou dar um pouco mais de dano Aí é macinha Esse aqui eu consigo finalizar Mas o Alter Ride tá com 6 mil e pouco de vida ainda, mano Vamos ver Ah, não, vai dar finalizar ele Os snipers vão finalizar ele Mas também não posso ficar avançando o Wave, não Ó, tá com 150 só Esse Tóxico aqui Posso aumentar ele um pouco Mas vou aumentar esse aqui, mano Aumentar esse aqui E o Bazooka Joe não dá 2500 é muito caro 600 dá Esse aqui não vai conseguir passar, não O Spider, mano Dá pra aumentar um pouco o Spider Como ele persegue os caras Ele vai longe E dá pra... Ah, 800, ó Ele tira 700, ó Se eu for colocar dois Spider ali Vou colocar um, acho que um Mais uma menininha, mano Ó, tudo isso aqui já tá com efeito, já Deixa eu avançar Vou colocar mais uma dela aqui, mano Aí joga 201 Já pra tostar os caras já bem no começo, ó Depois só jogar 500, ó Tá dando bom no começo já, cara Porque você tá conseguindo empurrar os caras pra trás, ó Calma aí que agora os pequenininhos também Tá cheio de HP ali, mano Isso aqui é quanto? 650 Consigo 650? Consigo Eu prefiro mais fazer o P.D.C. do Toxic do que nela, mano Porque o Toxic tem o sistema de lentidão Agora eu vou jogar nela Mais de 500 Quer ver, o Toxic tá destruindo eles bem no começo, ó O Toxic e ela é bom pra caramba, o conjunto dos dois, ó É que não chega... Tá na V14, mas não chegou o boss ainda, mano Vou jogar o Quentão nela já Pra ela ficar com 500 ali E agora 1500 Não sei que precisa de quanto 1500 também Vou jogar outro Toxic aqui, mano Mas eu vou jogar aqui, mano Porque aqui não tá procedido até agora E depende de ver o que os caras conseguem fazer aquela curva inteira Ó, tá vendo um Autoride de 30 mil agora Ela consegue perseguir os caras, mas não é o suficiente pra derrotar, tá vendo? Ele derrota já na curva Fiz de quentinho, mano Quentinho agora é 750 Não sei se vai dar 750 Não dá sim, não dá sim Ó, já foi metade do HP dele já, ó Já fazendo a curva já foi metade Mais da metade Ó, 8 mil só Só tomando tirambaço dos sniper Na direita eu tô conseguindo segurar a ponta já, ó Agora é só finalizar, ó E eu vou aumentar a velocidade dele, ó Deve ser 50 Pronto Ele fica com 0.7, ó Próximo abaixo mais 3 Mas eu prefiro deixar ele nesse nível Ou jogar mais uma TV na esquina, mano Vou jogar mais uma TV na esquina aqui Deixar as duas TVs Um mirar pra outra Ó, na Wave 17 eu tô segurando bem, galera Porque os caras não tão conseguindo nem passar do começo, ó Só os mais velocistas conseguem passar Ele vai ter que fazer a volta E acertar o meu personagem ainda Meu sniper aqui, 600, mano Vou pausar o sniper agora Deixa esse TV ali de boa Ó, 20 mil já, ó Já vem um mini ali já Mas tá sendo perseguido também Vou pegar esse sniper aqui Vou pegar esse aqui Ele pega tanto a frente quanto a trás Depois eu tento ver se eu consigo colocar Mais uma Bazooka Joe, mano Tá na 18, galera Tô conseguindo resistir, mano Esses novos titãs O ruim deles é que eles são um pouco mais lentão, mano Ó a perninha Nossa, a velocidade da perninha Caramba, a perninha tá muito rápido, mano Vou jogar nesse aqui também, ó 600 Aí, 600 Nossa Se ele chegar aqui com pouco HP Esses mini-bossinhos Tá de boa Porque esse daí eu consigo finalizar de boa ali Sem ter tanta dor de cabeça, mano São dois dela Vou colocar mais uma dela Aqui, mano Nossa, aqui, né Aqui É, não tem nem dia nem pra fazer update Agora o Wink Vem um monte, galera Olha esse Nossa, isso agora deu xablau Os bichos são muito bufadão, mano Eu tento finalizar uns de boa ali Do nada chega um cara maior Verocista aqui Nossa, bateu todos Caramba Tô no fio da rabiola Ih, eu acho que tá Ah, tá vindo outra raid ali De 30 mil 250 Falta aqui então Nossa, tem pior Ela tá vindo A mesma sequência de bufadão Tá vindo, ó E o meu Toxic Não consegue deixar ele lento, mano Se o Toxic conseguisse deixar ele lento Ia armar, mano Vou lançar mais uma Só porque já vai dar xablau mesmo, galera Ó, eu consegui finalizar o primeiro, tá vendo? Mas ele tem mais dois ainda Esse aqui é 1.200 Só que eu não tenho farm de dinheiro Se eu tivesse, eu conseguia fazer Ele deixar ele bufadão, ó É muita vida, tá vendo? Ele mesmo Mesmo Toxic estando aqui Ele não consegue deixar os caras lentão Tá ligado? Esse jogo continua sendo Um dos mais difíceis aí, né, galera? Tá ligado? Esse sistema assim, ó Quanto que eu ganhei, mano? Ó, tá ligado? Ó, os outros eu consigo destruir Na parte de trás ali, ó 116, mano O bagulho que tá valendo 600, eu acho Complicado Mas só queria mostrar pra vocês Que a atualização que lançou aqui Esse personagem é muito difícil de conseguir pegar A porcentagem dele é muito baixa, ó Tá vendo? Aqui aparece a atualização Ué, o código é o mesmo do anterior? EP70? Ou eu já usei esse código? Não, eu já usei esse código É, aqui eu dei ele certinho Mas, galera, só queria mostrar pra vocês Com maneirinha aqui, ó Tá vendo? Complicado pegar Deixa o like aí no canal Até a próxima Valeu